Opa, tudo bem? Eu sou o Taquiri, e sim, você não leu errado. Jyoto finalmente irá ser lançado para o Poké MMO. Data? Como ir pra Jyoto? Como instalar o jogo? Como conseguir o Gaia dos Shiny de graça? Vou conseguir o Suicune? Como passar dois Norlix sem o rádio? Vamos batalhar com o Red? O que muda no Poké MMO? Neste vídeo, eu abordarei sobre. Então, me acompanhe. Não deixe de registrar o seu palpite aí nos comentários. Vai que algo muda e você acerta. Você já deve ter visto o anúncio no fórum do Poké MMO que o Kiyo, um administrador do jogo, fez sobre o lançamento de Jyoto na primavera. Bom, você deve saber também que já estamos entrando no outono. Porém, na noite dessa terça-feira, Kiyo postou uma atualização na mesma página do fórum, dizendo, abre aspas, Uau! A primavera com certeza está longa este ano, hein? Estamos encerrando nosso aumento de recursos e pretendemos ter tudo pronto para a implantação em cerca de 10 dias. Obrigado. Fecha aspas. Terça-feira foi dia 1º, ou seja, a previsão de chegada de Jyoto é no dia 11 de agosto, sexta-feira, também conhecido como o dia do meu aniversário, mas isso não vem ao caso. Aceito parabéns adiantado e atrasado, hein? Pode comentar que eu agradeço. Eles devem lançar sexta para aproveitar o final de semana. Caso não ocorra, o prazo se estende no máximo para dia 13 de agosto, domingo dia dos pais. Para poder jogar, basta carregar a sua ROM no jogo e ir jogar. Se você já carregou, não vai precisar de fazer esse processo. Caso você esteja no PC, o processo é bem simples. E no celular a mesma coisa. Basta vir na área da direita, que vai ter reparar cliente, gerenciar cliente e etc. Você vai vir e clicar em gerenciar cliente. Vai aparecer o diretório de todas as ROMs que você carregou, que com certeza você logou esse jogo. Você vai vir e selecionar arquivo na última opção, que vai ser a de Hurtgoods ou Silver. Você logra o arquivo que você baixou e tá pronto. Outra coisa, eu acho que o lendário que vai vir nesse jogo, que será capturável, igual o Mewtwo, vai ser o Ho-Ho. Pois é ele que aparece aqui no anúncio, que o Kew fez no meio de toda essa neblina. E, se você já tiver um personagem, é só conquistar as 4 insígnias e ir para o porto da sua região. Acredito que possa até ter uma passagem direta de Kanto para Joto. Mas os gráficos alterariam entre 3D e 2D. Meu palpite é que o jogo base será o de Hurtgold. Mas você conseguirá jogar usando o SoulSilver sem problemas. Essa atualização tende a mudar o spawn de alguns pokémons dentro do jogo, migrando eles para Joto. Como os iniciais de Joto, que provavelmente sairão da zona safari de Hoenn, irão se espalhar em algumas rotas de Joto. Outro ponto de discussão é o Gaira dos Shiny. Para você que nunca jogou na região de Joto, existe um evento na história onde você pode ter um encontro forçado com o Gaira dos Shiny. Sua nature e IVs mudam, mas definitivamente ele vem Shiny. Para mim, as possibilidades de ele vir ou não se resumem em... Primeira, e a que eu mais gostaria, ele só aparecerá durante o evento de lançamento de Joto. Presenteando aqueles que estiveram aqui nesse momento tão incrível e milagroso. Que é o funeral de um meme. E o nascimento de Joto. Jotomorrow nunca mais. Funcionando igual o Chaimin, que era só um por pessoa. Ou um por conta. Inclusive, tem vídeo aqui no canal de como capturar ele na época. Ele vai voltar no evento futuramente. Clique no card que você saberá mais. Segunda, ele será igual o Caterpie no começo de canto. Que por um acaso não existe aqui no Pokémon M.O. Terceira probabilidade. Será igual os lendários nos outros jogos. Inexistentes ou batalháveis momentaneamente. E segue a história normalmente. Outra coisa padrão do jogo é a batalha contra o Suicune. Acredito que será igual a batalha do Giratina. Pois se derrotarmos ele no jogo, o jogo segue normalmente. Caso dê pra capturar, acho que vai ser só mais um enfeite pro nosso quarto. Como o nosso amigo de um novo aqui. Eu... Eu não lembro o nome do Zé aqui. Outro Pokémon que somos forçados a interagir é um Snorlax. Que simplesmente dorme no meio do caminho. Aqui nós não possuímos a Pokéflauta. Porém, temos um rádio pra sintonizar as estações. Uma delas... Uma delas toca a Pokéflauta pra você. E assim, acordo folgado. Aqui, imagino que ele acordará normalmente. Ou a rádio poderá ser... Ser usado ou implantada de alguma forma. Sobre o Head. Eu imagino que ele será um novo meta pra farm. Porém, funcionará como a Cintia em um nova. Aparecendo apenas sazonalmente. Caso ele se mantenha fixo, ele vai ser igual o Morimoto. E terão que nivelar as recompensas pra derrotar ele. Se manter fixo todo dia. Espero de verdade receber esse presente no meu aniversário. Envie um vídeo pro seu amigo. Pra já planejarem de zerarem juntos. Eu genuinamente acho que agora tem muito potencial pro Pokémon MMO ultrapassar de vez o Pokéone qualquer outro concorrente. E se tornar definitivamente o melhor MMO de Pokémon existente. Tendo várias regiões. Foi mencionado certa vez que eles lançariam dungeons. Que é algo que tem no Pokéone. E eu torço muito pra que aconteça. Porque vai movimentar a dinâmica do jogo. Ia ser muito interessante. Outra coisa boa a se adicionar seria o tipo fada. Antes de adicionar Kalos. Mas isso já é sonhar demais também. E coisa boa também de se adicionar é Mega Evolução. Mega Evolução todo mundo gosta. E outra coisa que poderia ser adicionada antes de Kalos chegar. De alguma forma. Seria realmente muito interessante. Outra coisa válida de se destacar nesse vídeo. É a dedicação deles com Jouto. Que, claro, é algo que demorou sair e tudo mais. Mas não é algo simples igual canto. Que canto é 2D. É complicado igual sinô pra pior. Porque durante a história tem muitas mecânicas. Que você acaba tendo que utilizar. Tem muita coisa que você tem que adaptar. Principalmente pra um MMO. Onde você vai ter mais players jogando. Você vai ter mais gente. E vai ser online pra poder bugar o jogo. E muita chance de dar errado. No final vai dar certo. Eu torço muito pra que tudo dê certo. E seja bem aplicado. Curta e comente o que você acha que não irá ser implantado. Ou o que você acha que realmente vai ser. Estarei feliz em bater um papo na aba de comentários. E vai que você acerta o seu palpite. Você vai poder registrar aqui. Eu sou o Taquiri. E espero ter te ajudado. Tchau. 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 Tchau.